Papai, mas eu não quero aprender a andar de bicicleta, eu quero aprender a andar de moto, papai! Calma aí! Hoje nós vamos fazer uma corrida de bicicleta, né, bebê-aranha? É verdade! Papai, por que você tá com essa vozinha de criança, papai? Eu comi um balão hélio, e aí? Papai, você é muito ruim de andar de bike, sabia? É verdade, como que a gente vai aprender alguma coisa desse jeito? Não dá, né? Ah, tá bom! Podemos usar o voto, o que vocês acham? Eu acho uma boa ideia a gente começar a fazer o circuito de falas! É bom, gostei! Então, bora pegar a moto e bora descer, papai? Bora! Yeah! Sabe aqui, filhinho! Caraca, o efeito do hélio passou! Nossa! Cuidado, cuidado! Nossa, gente! Peraí, gente! Peraí! Cadê vocês? A gente tá do outro lado, vamos lá pra ele! Olha quem tá ali na frente! Meu Deus! É o Ben 10! O papai tá com um transtorno de bipolaridade! Papai! É o Ben 10 e o Vô Max! Que legal! E aí, Ben 10! Olha o tamanho do tamanho dele! Beleza, cara? Como é que vocês estão? E aí, cara? Beleza? Aqui é o Ben Tennyson! Eu tô aqui com o Vô Max, né, vô? Eu sou o Vô Max e minha mão é do tamanho de um queijo! Se a mão dele é desse tamanho, imagina! Agora, olha só! Você tem a missão, criança ou meia-aranha, de pegar essa Hilux e descer ali embaixo no acidente de avião para descobrir o que que tá acontecendo de errado na cidade! Porque o meu Omnitrix acabou o tempo! Caraca! Papai! A gente vai ter que pegar essa Hilux! Ela tem que ir mais nada! Toma, Ben 10! Vamos, 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 papai! Vamos, papai! Yes! Uhul! Nossa! Olha que Hilux legal, papai! Muito interessante! Nossa! Ela é muito veloz e muito rápida! E ela pula! Uou! Que? Uou! Ela pula! Igual a sua mãe! Olha isso! Uou! 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 Peraí, peraí, papai! Olha que loucura! Parece que tem um acidente de helicóptero com Bob Esponja! Que esquizofrenia! Olha só! Que loucura! Vamos lá! Bob Esponja teve tudo pro chão! Oi, garoto! Oi, Bob Esponja! O que que tá acontecendo aqui? Por que 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 você tá assistindo nesse acidente de avião? Eu tenho um problema! Dentro daquele beco, o Patrick acabou! Fazendo o que não podia! Dentro daquele beco? Peraí, deixa eu ver! Meu Deus! Olha ali, gente! É o Patrick! Olha! Olha! O Patrick do Mão! O Patrick do Mão! Não acredito, crianças! O Patrick do Mão é muito malvado! Ele tá super poderoso e super forte! E tem um monte de crianças que ele prendeu ali na jaula! A gente precisa soltar elas! Cadê o papai? A gente precisa acabar com ela com seu papel! Papai! Como é que a gente vai fazer? Cuidado, papai! Pode ser que o Patrick seja volátil! Patrick! Solte as crianças! Ah! 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 Acaba com ele! Sai, crianças! Eu tenho que tirar essas crianças da jaula! Patrick! Ah! Ah! Toma! Vai, papai! Eu vou tentar tirar essas crianças daqui! Sai daqui! Sai daqui, crianças! Sai, crianças! Sai da jaula! Sai! Boa, crianças! Vocês saíram! Yeah! Pega a moto agora antes que a polícia venha atrás da gente! Porque a gente acabou matando o Patrick, cara! E o Patrick é muito amigo de polícia! Vambora, meu novo amigo criança! Nossa! Tem um helicóptero! A gente pode pegar esse helicóptero! É verdade! Cuidado com a polícia! Cuidado com a polícia! Toma! Vai, 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 vai! Vamos, 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 vamos! Ah! Sobe no helicóptero, galera! Vamos, vamos! Ué, mas você sabe pilotar o helicóptero! Ah! Ah! Sobe, 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 sobe! Eu não sei pilotar o helicóptero! Ah! Não! Uh! Maior cagada da minha vida! Uou! Vamos pro Monte Schillard! Lá no Monte Schillard a gente vai poder fugir da polícia, papai! Com certeza! Até a polícia não vai ter mais força! Uhul! Uhul! Pula! Pula! Jampi! Ah! Pula! Ah! 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 Irmão! Essa aventura foi uma das mais incríveis que a gente já fez, papai! Com certeza! Olha teu irmão aqui! Oi, irmãozinho! Sim! Essa aventura foi incrível! Adorei! Olha, eu acho que a gente tá um pouco desconexo, filho! O que iremos fazer da polícia? Ah! Tiro! Não! 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 Não era eu falar! A polícia saiu já! Ai, meu Deus do céu! Tá, gente! A polícia já saiu! E agora a gente tem que pensar muito bem no nosso plano pra derrotar o super malvado boss! O McQueen monstro! Ah! Adoro! Vamos acabar com ele! O McQueen monstro, ele é o cara que tá dominando o Patrick e ele tá transformando todo mundo em malvado! Ah! Acredito que qual vai ser seu plano? Filho! Onde ele está? Ele tá lá embaixo, gente! A gente vai ter que descer pra fábrica abandonada! Uou! Uou! Pai, ela tá... O McQueen tá ali! O McQueen do monstro! Esconde! Esconde! Meu Deus! Ah! Ah! Ele tá pegando fogo! Toma essa, McQueen! Ai, meu Deus! Ele tá pegando fogo, bicho! Nossa! Ele vai atacar! Ele tá se escondendo da gente! Ele tá muito ensagado! Toma essa, McQueen! Ah! Ele é muito duro! Ele é muito duro! Nossa! Ah! Ele tem perna! Ah! 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 Ele molhou uma pessoa! Boa! Caraca! Gente, ele tá atirando com o Bazuca em mim! Cuidado! Isso! Boa! É! Cuidado! Vai! Toma! Pega ela! Toma! Ele! Pega o McQueen monstro! Pega! Toma! Toma! Eu já sei que eles te pegaram do carro! Toma! Yeah! Conseguimos destruir o McQueen graças a Deus e deu tudo certo! Yeah! Salvamos o dia! A minha família é a mais incrível do mundo! Adoro! 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 Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget A 보내요 A Fior A Forte Obrigado.